E aí galerinha, eu vou mostrar esse brinquedo aqui ó, ele vira uma cotinha normal né, com essas bolas aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês E tu bota aqui né, encaixa aqui, nesses outros aqui tá, nesses outros, daí eu tiro um, boto o outro lá no primeiro Kéline agora Quando você for a batar Ele tá aqui ó E eu tô de guisão até porque é assim porque aí tem um caixa aqui Tem caixa aqui Vou botar um pouco aqui Tem um, não, não vai embora, não vai Tem outro aqui, ó Peraí que eu botei errado É assim E vocês não podem enfiar muito, tá? Senão a bala fica lá dentro e você não consegue tirar Um dia eu fiz isso e deu certo Ó Pra vocês verem Ó Eu vou Engatilhar, ó Eu engatilhei Vai Tá vendo? Agora, sabe o que eu vou ter que fazer? Olha Vou ter que botar Esta bola aqui Aqui na frente Na frente Na frente Pra atirar de novo Vamos fazer um alvo Quase Quase Quase, quase, quase eu consegui acertar Se vocês querem mais coisas Tipo, mostrar minha casa Algumas coisas assim Vocês não querem, tá? E se esse vídeo bater Trinta Trinta likes Eu trago Eu vou mostrando meu boneco Daí de pouco, tá? Que vai Que vai chegar quinta-feira Quinta Essa quinta Tá bom Agora eu vou tirar É um macaco, hein? É um macaco, hein? É um macaco, hein? É um macaco, hein? Ah, quase Eu não consegui tirar ao mesmo tempo Mas eu não sei mesmo, ó Puxo aqui Pá Daí a bola vem por aqui, ó Daí tu tem que colocar Esta bala aqui Aqui, ó Certo Tchau, galera Segura E dá like aí, hein? Senão eu vou ficar muito feliz